Música Reconheci A Madonna de Parada no Jardim não resistiu Pergunto o que ela achava de mim Eu não sei falar inglês Ela não entende Vem ouvir a palavra em português É só isso, é de ser, 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 é de ser A figura, me trouxe um gelosão É a figura, me trouxe um gelosão É só isso, é de ser, é de ser, é de ser, é de ser, é de ser Ela disse, meu rapaz Essa é a diferença, é de ser, é de ser, é de ser, é de ser, é de ser Eu não estou congordo Então é o que é com a função Amém. E aí E aí